Vá a tocar no quinto do inferno! Toneco! Vem pra frente! Jura! 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 Pelo senhor! Jura! Pela imagem da Cata Cruz Do retentor pra ter valor a tua jura Para que eu um dia possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, tarde eu virei O beijo puro da Catedral do Amor Os sonhos meus Beijos do céu Para livrar-nos das aflições da dor Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.